Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing no canal e hoje nossa unboxing de Set Booster Box que vem aí com 30 boosters, every world, every hero, one last stand, March of the Machine chegou rapaziada Marcha das Máquinas, chegou Magic the Gathering fazendo 30 anos esse ano então eles estão trazendo aí muitas coleções especiais e obviamente a gente vai ter sempre aqui muito unboxing pra vocês graças a nossa parceiraça Epic Game, a maior e melhor loja de card games do Brasil se você quiser comprar cartinhas de Magic the Gathering com descontinho de 50, de 50 é sacanagem né Tiago de 5 rapaz, 5% de desconto beleza, 5% de desconto vocês vão lá na epicgame.com.br e vocês vão usar o cupom PLANINOUT ai, essa arte, meu Deus, olha, olha, nossa senhora, gente, isso aqui é sacanagem, essa arte aqui do Jason Rainville é sacanagem e ele ganhou só mil dólares pra fazer essa arte, tá, só mil dólares isso aqui é uma das artes mais bonitas do Magic the Gathering, sério mesmo, sério mesmo eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui é muito lindo, muito lindo, essa arte é incrível, incrível ah, do outro lado tem uma artezinha bacana também, não é tão bonita e bem feita, mas é uma arte icônica né do Borrigmus lutando junto com o Filipinho, olha a cara do Filipinho, moleque boladão, cara, que lindo, velho que isso, é isso, é isso, cara, a gente gosta, a gente gosta das pequenas coisas né então, ó, epicgame.com.br ou epicgamesantos.com.br a Epic Games Santos, vira e mexe, faz promoção de Funko Pop, se você coleciona, se você curte Funko Pop, vira e mexe a Epic Games faz coleção de Funko Pop, beleza? nas duas lojas você pode comprar cards avulsos de Magic the Gathering com 5% de desconto usando o código PLANINAL tá rapaziada, vamos pro unboxing aqui que a gente não tem tempo pra perder não que olha, essa carta aqui eu ainda não abri tá, pra você que curte unboxing e tá chegando no canal agora a gente já tem unboxing de duas Collector Booster Boxes e de um bundle os dois estão bem legais aí tá, se você gosta de vídeo rapidinho o bundle tem só 20 e pouquinhos minutos se você gosta de vídeos longos, maravilhosos, o unboxing da Collector tem uma hora, tá? e aí eu abri já várias cartas que eu queria abrir, mas Thalia e Jitrog Monster são uma carta que eu ainda não abri esse pântano tá surreal de lindo, esse pântano tá surreal de lindo o que que eu quero abrir aqui, tá pessoal? eu quero abrir Alice Norn, que foi ilustrada pela Magali Vleneve, a nova, tá? não a lenda do multiverso, eu quero abrir o Hagavan, que também foi ilustrado pela Magali Vleneve e eu quero abrir aí Karizev e Baral, dos três, o que também foi feito pela Magali Vleneve dos três, eu acho que o Karizev e Baral talvez seja o mais fácil, porque ele não é mítico, né? é raro, mas está em outro frame, olha aí, começamos abrindo aqui nesse booster uma cartinha mítica de Commander, um demônio aí a gente já vai pra Shana, beleza, lendas do multiverso e Taigan, hoje o Taimaster, outra lenda do multiverso mano, duas lendas do multiverso no booster só, sendo que uma é rara pô, boa, hein, boa, hein, beleza, beleza oh, vem comigo, família! começamos bem, pô, começamos bem, rapaziada é Leste Norn no primeiro booster, Magali Vleneve representada aqui, cara, ó ó, tinha folha aí que ninguém liga mas, ó, olha que beleza The Argent Etchings, beleza, é isso, já vou separar aqui a carta que eu queria abrir é, além disso, eu queria abrir também os outros pretores, né, se der pra gente abrir também eu vou ficar muito feliz se a gente abrir outros pretores mas uma das três cartas que eu queria muito abrir é a Leste Norn outra carta que eu queria abrir muito, outras, né, que não são da Magali Vleneve eu queria abrir a Thalia e o Jitrog Monster olha, uma cartinha foio, que beleza a Thalia e o Jitrog Monster, tá? é, eu queria abrir também, é, a Thalia Lenda do Multiverso porque eu achei esse, esse frame dela e a ilustração dela nova muito lindas, muito lindas eu já consegui abrir duas, né, na Collector Booster Box eu queria abrir mais duas pra ver se eu fechava o set delas porque, querendo ou não, eu jogo, né, com a Thalia no Pioneer então, ter um setzinho dela fechado com essa arte seria maravilhoso olha esse fim, bonito também, essa arte aqui, incrível cara, todas as lendas do multiverso estão vindo com artes incríveis, tá? essa aqui só veio uma lenda do multiverso Zephyr Singer The Zephyr, olha, Zephyr Singer é do The Zephyr Song, do Red Hot Chili Peppers quem conhece, quem é fã, vai entender a referência aí, hein, rapaziada quero ver quem sabe quem souber, bota no, no, no quem manjou, pegou a referência, bota no, no opa! é isso, né, nosso primeiro, nossa primeira deliste aqui destrua todos os criaturas do seu oponente pra cada criatura de toda essa forma, você perde dois de vida uma bolsa é, enfim, é uma carta interessante, né, que vem na deliste que ninguém se importa, né se não for uma carta realmente relevante ninguém se importa com a deliste tem vídeo aqui no casal, no casal no canal, inclusive, falando disso, ó temos a arte daqui da Realm Breaker Realm Breaker quebradoras de Mundo é, cara, deliste é um negócio que pra mim é um negócio, cara, que eu tenho ai, uma opinião muito forte sobre e se vocês quiserem saber sobre essa opinião tem aí no canal, procurem aí depois ó, várias cartinhas pra deck de Frexiano, né cara, esse deck BW de Frexiano acho que vai vir bem forte no limitado vamos ver se a gente vai ter sorte de abrir isso aí no nosso pré-release ou não sabe, na verdade, esse vídeo aqui, ó mais uma lenda do multiverso dininha ó, o velho caraca, moleque, moleque moleque essa aqui é braba essa aqui é brabíssima Showdred Whispering One é a Showdred antiga, né lendas do multiverso mais uma carta mítica e essa aqui tava entre as cartas que eu queria muito abrir eu tô ficando muito fã de Showdred era uma carta que eu não ligava nem um pouco não, tipo, cara não tinha o menor, assim, apreço e recentemente eu tô abrindo tanta Showdred que eu tô achando que a gente tá tendo uma uma relação aqui de alguma de uma relação de atração e eu vou, obviamente, separar a Showdred pra ficar junto com a minha Elish Norn minhas duas pretoras maravilhosas maravilhosas Quintoros é a catarrara do booster, né mas que é... isso aqui foi uma decepção pra quem é fã da lore, né todo mundo acreditou que o Quintoros ia virar Planeswalker e ele não virou o Planeswalker mas a cartinha dele é bacana agora temos aí um... aqui, ó isso aqui é... a Wizards gosta disso aqui, tá, rapaziada? de gastar tinta é... é... e papel à toa com propagandinha do Arena que não serve pra nada vamos abrir mais um boosterzinho mais uma propagandinha aqui que não serve pra nada beleza aí nós temos aqui ah, o Hidetsuko e o... e o dragão lá que eu esqueci o nome cai, cai cai alguma coisa cai, cai, balão cai, cai, balão de Small Black Water cara, quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu vou estar jogando o pré-release do domingo na Epic gente eu espero estar me divertindo muito e abrindo muitas coisas legais porque assim eu queria ter um pouquinho dessa sorte que eu tenho abrindo os materiais que a Epic manda pra eu produzir conteúdo pra vocês queria ter um pouquinho dessa sorte aí abrindo meus kits de pré-release ó a invasão de Eldraine aí, ó vocês estão ouvindo o Yoda fazendo barulho, né? eu vou... o Yoda tá querendo ir acho que ir no banheiro vou ter que levantar aqui pra... opa! eu dei uma olhada porque eu achei que ele tava fazendo alguma besteira Xandalar aí nossa batalha mítica, né? batalha mítica muito boa inclusive essa carta aqui eu acho que tem um potencial enorme de ver jogo no Commander também acho que essa carta vai ser bem boa no Commander tem esse carinha foio e acabou vamos lá, filho seguindo aí, né? acabou aí a primeira pilha vamos... quer dizer, acabou não tá acabando, né? olha essa moedinha que beleza essa é a Capitã Lannery putz, não faço a menor ideia de que carta seja essa, rapaziada olha essa planície que coisa linda cara, todos os terrenos full art dessa coleção estão muito bonitos muito, muito, muito bonitos as artes, né? como sempre Magic não deixa a desejar nessa parte, né? esse cara é bom também voar em ímpeto 4-4 várias cartinhas muito boas o limitado dessa coleção vai ser muito forte eu acho mas vamos de novo a Capitã que vira o nosso equipamento essa carta é forte essa carta eu gostaria muito de jogar com ela se eu tivesse bastante coisa boa preta e branca no meu kit pré-release Elspeth talentinho dela carta do do Commander Orobi né? outra lenda do multiverso rara que a gente tá abrindo acho muito legal esses frames de Kamigawa também e Yorgon e Multani eu vou ser muito sincero eu não sou muito fã do Yorgon não tá, rapaziada? eu acho que essa carta é uma carta ela é rara mas ela não deveria ser rara tá? eu acho que é uma carta rara estraga a booster mas é óbvio que pela questão do colecionismo pelas pela história etc e tal essa carta acaba tendo um apreço um pouquinho maior né? mas eu honestamente acho que ela é uma rara estraga a booster tá? pra ser muito sincero com vocês beleza? é como eu falei né eu queria muito abrir a Thalia e o Jitrog e por enquanto estamos aqui no aguardo eu ia falar que era mais uma propaganda mas é um token gente mentira cara eu não acredito que eu abri isso mano eu não eu não acredito que eu abri isso é a L.S. Norn assinada pela Magalive Leneve meu Deus cara meu Deus cara meu Deus cara sério é tão é tão engraçado o que que é o que que é uma carta boa pra mim tá ligado tipo acho que a maioria das pessoas iria passar por essa carta e tipo meio que hum caguei saca e eu estou aqui desesperadamente feliz por ter aberto uma carta de ilustração uma carta de arte da Magalive Leneve eu inclusive acredito que seja a primeira carta que eu abro num site booster assinada pela Magalive Leneve invasão de Belenon beleza Rafzinho a primeira lenda do multiverso Hidetsu Ikari olha aí eu falei dele algumas coisas atrás ó isso aqui é o Hidetsu Ikari é a carta rara do booster né não é não é versão é uma é a versão lendas do multiverso frame lendas do multiverso só que é uma carta da coleção mesmo tá ela vem na coleção e uma firja de lendas do multiverso no final cara esse ó esse foil aqui é sacanagem ó não vou mentir pra vocês não tá muito mal feito é o foil Hidetsu mas ele tá um foil bem pior bem pior na minha opinião do que os foil Hidetsu que eu nem sei onde que eu boto eu vou botar aqui né do que os foil Hidetsu que tem vindo aí no pô normalmente nas últimas edições tá eu vou ser muito honesto com você eu não gostei carta de artezinha aqui da Efara bonita carta a Wizards tá pecando muito em várias ela ela com uma mão ela entrega coisas incríveis e com a outra ela consegue fazer cagadas monumentais né mas enfim 30 anos que a gente tá acostumado com isso já né vamos de Invasão of Moag bota o marcador mais um mais um em cada criatura que você controla é bom o Coderno de Campo o Daxus né como lenda do multiverso Agar outra lenda do multiverso e o Mori mais uma três lendas do multiverso gente que booster lendário né e o Invasion of Ixalan como o Hara né e é uma batalha pô esse humor tá bem bonito gente vou falar pra vocês esse humor tá bem bonito não é uma carta que na minha opinião seja uma carta muito jogável mas ele de qualquer forma tá bem bonito né olha isso isso aqui isso aqui gás isso aqui é deliste tá eu tô separando deliste aqui segunda deliste que a gente abriu eu vou separar as deliste eu vou marcar o wizard vou perguntar pra ela você não tem você não tem vergonha não gente olha quem eu abri ragavanzinho vem comigo família vem comigo olha isso aqui hein ran and the realm break cara eu não abri ainda é eu abri já o teferi tá em uma das minhas dos meus unboxings não vou falar qual se vocês não assistiram se vocês já assistiram vocês estão ligados que eu já abri o teferi mas eu não abri a chandra nem essa menina que a a vran e o cara queria muito abrir uma das duas cara principalmente a vran né nossa imagina essa carta é muito 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 legal e me parece que vai dar vai dar um caldo opa ah não é tá no coisa é a invasão de kylen eu achei que fosse raro mas não é normal beleza mais uma ingratinha aí pro nosso coisa e narri esse booster aqui veio fininho sem gracinha pra caramba esse booster aqui wizard porra tem booster que vem né chutando portas pô esse aqui galera veio mimindo a mimir né beleza mais uma propaganda pra nada e ela não bota código na não bota código no coisa porque não quer olha esse aqui é o Thorbran e o e a e o Renko né muito legal essa ilustração do Thorbran e Renko olha só todas as ilustrações olha só uma ilustração mais incrível que a outra cara tá muito bonito muito bonito essa daqui é maravilhosa também xerex trobonite calma rapaziada é o nome da carta ó a batalha aí batalha de regata né aquela que usa camiseta pro pro calor vamos uma rada ó a primeira rada que eu abro bonita essa rada hein mais ou menos um baralzinho boa carta rara lembra do multiverso rara baralzinho e o Grafted Butcher esse cara é bem legal tá é um Lorde de Frexianos interessantíssimo isso aqui também no BW Frexianos aqui no no selado se tu abrisse aqui meu amigo oh foio foio vamos ah moleque cara que isso cara estourei demais moleque baral e carizeve foio rapaziada da Magali Vileneve rapaziada gente gente olha gente na moral parem o que vocês estão fazendo ah Thiago eu estou assistindo esse unboxing almoçando lavando louça fazendo comida trabalhando para tudo que você está fazendo agora e venha apreciar essa arte incrível da Magali Vileneve do Baral e da Carizeve cara dá vontade de montar um commander pra isso né olha isso cara olha isso cara olha isso cara nossa cara cara ai cara ai cara cara esse aqui eu acho que eu cara calma respira Thiago respira gente se eu abrir o Hagavan nessa box esse aqui eu vou poder chamar vou poder chamar de a box da Magali Vileneve sério eu abri o Leste abri o Baral abri a arte dela autografada só falta eu abrir a o Hagavan nossa gente se eu abrir o Hagavan aí eu vou pô moleque aí vai dar ruim aí vai dar ruim que eu vou gritar muito cara sério mesmo sério mesmo é isso ai cara que delícia abrir eu já tinha aberto o Baral e a Carizeve mas eu tinha aberto normal não tinha aberto o Foil nossa cara será que eu vou ter essa sorte no pré-elise ou será que eu estou gastando toda a minha sorte aqui produzindo conteúdo pra vocês ó que beleza invasão de Archavios na cartinha rara que eu acho que pode ver jogo no Commander também e é isso aqui né tipo uuuh beleza nosso primeiro arquivo deliste nossa primeira deliste rara que também é uma bosta né é uma bosta caraca moleque ai cara sei lá moleque sei lá eu cansei eu cansei de falar vou deixar pra vocês comenta aí comenta nesse momento agora aos 19 minutos de vídeo mentira não tem 19 porque eu fiquei enrolando no começo eu vou cortar o vídeo e provavelmente vai ter menos de 19 mas comenta aí rapaziada o que vocês acham que eu ia comentar nesse momento aqui agora onde eu acabei de abrir uma mina e den beleza ó terreno foio estamos na segunda coluna agora né já foi um terço da box e assim o primeiro terço da box foi absurdo absurdo eu acho que a gente já abriu a melhor parte da box nossa esse é o primeiro soldado mais um mais um que eu abri em todas as matérias que eu abri até agora isso quer dizer que provavelmente esse cara vai ser bem rarinho de abrir no pré-release né obviamente que se você for jogar de soldados você não vai abrir outro soldado agora se você estiver jogando contra soldados teu opoente vai abrir uns dois isso aí com certeza rapaziada isso aí é ó ó invasão de caladas anafens a lenda do multiverso é rara boa e esse dinossaurinho é bom também e a foio é outra batalha de camigal invasão de camigal ó vamos lá beleza cartas que eu ainda quero abrir Thalia e Jitrog Monster Thalia lendas do multiverso e o ragavanzinho e obviamente assim eu quero abrir Ren e a árvore e a Chandra eu quero abrir pela emoção do unboxing né obviamente mas assim eu acho que por sensacional assim eu já abri coisas ali que eu acho que já em tese pagariam a box ou já teriam feito valer a pena abrir essa box entendeu agora esses outros três que eu falei é mais por opa essência da ortodoxia do nada eu vi uma carta rara e tem um monte de carta aqui ainda não entendi então tudo bem vamos ver o que é o resto oh olha olha que meu coração chegou a palpitar o ragavan é nesse mesmo frame é o rei ave beleza zugo yujutai aí eu falei dele mais cedo que a gente abriu a arte dele né ah beleza e aí é isso abrimos duas raras e é isso não entendi porque aquela carta veio ali na frente né realmente ficou exquisites é esquisito essa é a segunda pilha o segundo terço da box né e olha aqui ó a arte do do fibo fibo tip e burburigmus um é um é o som do 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 pum e outro é do arroto não é isso sei lá enfim burburigmo é aquele somzinho que faz no no borbulhante do do estômago e o fibo tipo é um é um aquele solucinho com arroto tá ligado mini solucinho com arroto invasão de asgol asgol do nada agora tem uma carta comum de novo aí vem azada aí vem o iorion porra esse iorion tá bonito hein aí rapaziada pra galera que gosta de iorion aí ó eu jogaria com esse iorion aqui lindo 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 eu não jogaria de iorion porque eu acho que é isso isso corrompe tudo que o magic é oh my god oh my god etale 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 moleque etale nossa nessa versão de lenda do multiverso nossa cara olha isso nossa essa aqui essa é braba essa é braba essa se abrir no pré-release tem que jogar com ela pô essa é brabíssima eu tinha até esquecido ó outro ragavan rapaziada será será que ele tá chegando ih olha esse dolinho assinado sei que tem fã de dolinho aí que vai querer essa carta aqui hein pra botar nas costas do commander aí ó é isso epicgame.com.br cupom planinauta vocês tem 5% de desconto inclusive pra comprar as cartinhas de arte é isso até porque né gente magic magic é arte olha aí falando em arte Jason Ravel esculachou nessa arte aqui ai cara magic é isso né é amor e ódio Lauren invasão de Lauren opa beleza beleza invasão de Mercadia mas invasão de quem agora emote emote antigamente quando a gente abria uma carta com esse frame aqui a gente era tão bom né eram cartas tão tão legais essa carta é forte boom bringer valkyrie essa carta é bem forte beleza não foi um booster tão tão essa é a segunda parte do dessa box tá tá sem gracinha sem gracinha mas vamos lá tem que acreditar né família essa arte é bonita não faço a menor ideia de que carta seja essa mas achei essa arte bonita se você souber que carta é essa deixa nos comentários aí porque eu não vou pesquisar não assim guys eu leio todos os comentários que vocês mandam e eu respondo tipo 98% dos comentários que vocês mandam vocês já perceberam isso né nesse VEDA né nesse mês de abril que eu tô fazendo vídeo todo dia isso tá sendo bem difícil porque tá sendo muito comentário porque tá tendo vídeo todo dia mas pô eu faço questão porque cara é muito importante pra mim que vocês comentem e eu gosto muito que muita gente comenta coisas legais então eu gosto muito de responder vocês então pô pelo pelo meu esforço aí do VEDA e pô pela nossa interação comentem nesse vídeo aí beleza invasão de Amon Cat bacana isso aqui isso aqui ficou inexplicado né a Razorette o Deus Caraveiro e o Locust to God isso aqui ficou completamente inexplicado não deu pra entender nada pô bonito esse Quend a carta é uma bosta mas a arte é linda Guardian of Ghirapur é bem boa e acho que é só isso hein ah não tem uma bosta aqui atrás que eles chamam moleque olha isso custo ah cara pô sei lá moleque eu só não rasgo isso aqui porque não é meu tá ligado porque assim eu juro pra vocês que eu eu vou fazer um vídeo ainda um dia com material meu pegando e botando fogo nessas cartas horrorosas chamadas Delícia Cavaleira linda 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 terreninho os terrenos já falei tô falando isso toda hora os terrenos os fuarts estão muito lindos cara ó dois arquétipos que eu queria muito testar né não sei se eu vou conseguir mas é o BW Frexianos e o o o o o o o Cavaleiros cara me parece são dois arquétipos muito legais de se jogar aí no pré-release mas tem vários outros também bons né o Jury o Rona e eu acho que é só isso ó ó ó beleza nossa tá muito fraco é bom que pelo menos assim é assim existe uma questão da produção de conteúdo que pra mim boosters fracos a gente não tem muito o que falar então a gente acaba só abrindo mostrando pra vocês e vida que sai ah essa aqui é a Henry versão lendas do multiverso linda 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 eu abri uma uma no collector booster então a gente sai só passa né não tem muito o que falar não tem muito o que né o que hypar não vou ficar hypando mas que ela tá meio sem graça tem umas cartas boas mas que são boas mas ok é e tem umas cartas que são incríveis as cartas que a gente quer abrir e aí mano o primeiro dos três terços o primeiro terço foi foi muito bom na minha opinião muito bom esse segundo tá sendo bem sem graça então a gente só passa direto aqui e vamos pro terceiro terço ver se no terceiro a gente volta pro hype arix matches aí ó arix matches é lendas do multiverso rara beleza e kugla e idarô beleza finalmente um boosterzinho bom né kugla e idarô e e e e e uma zadrinha foil legal legal pô esse foi bom esse foi bom uma lenda uma lenda do multiverso multiverso rara e o kugla kugla e idarô carta inclusive que eu acertei no meu predict que eu dei das duplas né mas ficaria mais feliz se fosse uma thalia e um gitrog monster i'm a 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 monster tchau pencavoo rampage Joderm é bom. Outro booster que vem dois desses caras. Não sei se foi nisso aqui ou se foi no bundle que eu abri um booster igualzinho. Invasão da Xerex! Valduk. Desculpa, guys. Eu não consigo. Ó, Baral e Karizev na versão normal. Beleza. Já abri a minha versão da Magalhães Lenefó. Então, pra mim tanto faz. Beleza. Que besteira, hein? Beleza. É isso, família. É isso, família. Segunda parte do booster bem Mano, eu tô dando muita sorte. Já pensou isso aqui viesse assinado também? Gente, isso aqui é da Magali Vreneve. É o Hagavan. Ai, cara. Já pensou o Hagavan vir aqui só pra quebrar e falar que essa segunda parte da caixa foi a melhor? Já vou separar. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. A melhor box que eu abri na vida. Com certeza eu vou tirar foto disso e vou postar no Twitter marcando a Magali Vreneve. Meu Deus. Eu tô pensando aqui, cara. Olha só. Invasão de Dominália. Beleza, beleza. Eu tô... Ó, Rowan Star. Essa carta também é bonita, né? Rowan. Olhão. Olhar fatal. Opa! Yaroque. Lendas do Multiverso. Mítico. Pô, esse Yaroque é lindo, hein? Ó, sei que tem uma galera que joga de Yaroque no Commander aí. Tem que pegar essa carta aqui pra ser seu comandante, hein? Tem que. Se possível, foil. Se não quiser foil, não gostar de foil, dá pra pegar essa aqui na Epic. Polo Cranos. Ó, três. Três. Por! Pô, estourou, mano. Aí, é isso. As cartas raras dessa segunda metade vieram todas num booster só. Rowan's Talent. Yaroque, Mítico, o Polo Cranos, que é o da coleção normal. E a foil ficou com o Invasão de Archavius. Beleza. É isso. Pô, caraca. Estourou essa aqui, hein? Tudo que os outros não tiveram, essa aqui teve. É isso. Mais uma cartazinha. Mais uma carta de arte, né? Pô, essa aqui é foil, hein? Nossa, cara. Nossa. Queria colecionar esses terrenos, mas... Já tô pegando muita coisa já de Magic. Já tô separando muita coisinha ali pro meu... Pra minha coleção. Então... Então... Ó o comandante aí dos... Dos cavaleiros, né? No Esper, no Commander. Bem bom, inclusive. Esse comandante tem análise dos decks de Commander aqui no canal já, hein, galera? Virja. Eu ia falar Virja. Virja. Glissa. Bonita essa Glissa. Beleza. E... E um negócio feio aqui. E outro negócio feio. Nossa. Tempting Worm. Beleza. Valeu. Tamo junto. Tamo junto, Wizards. Última parte. Última parte. Último terço. Desse... Dessa box. Cash. Cash. E, mano... Ó, começamos com a arte do Idaro e Kugla aqui. Quase dei spoiler aqui do coisa, né? Bonita, hein? Maneiríssima essa arte. Começando a coçar. Caso do cheiro das cartas. Coçar o nariz. Dando aquele... Aquela alergia de leve, né? Nossa, eu tô muito ansioso pro pré-release. Agora, você já deve ter jogado o pré-release. Eu joguei o da sexta-feira. Nesse momento, eu tô jogando o pré-release de domingo na Epic. Mas... Olha esse Lurros lindo. Lindo esse Lurros. Pena que é banido. Agora... Eu que tô gravando aqui. Eu que tô gravando nesse momento. Não joguei nenhum pré-release ainda. Então, eu só tô abrindo esse material todo. E sonhando com o que que eu vou abrir no pré-release. Ó o Stickerix. Pô, Stickerix é outra cartinha que dava pra gente abrir. Que eu ia hypar pra caramba, hein? Aquele dragãozão de infecte lá, frexiano. Que vem no Lendas do Multiverso. Legends of the Multiverse. Desculpa. Me empolguei. Às vezes eu me empolgo assim. Invasão de Vrim. Jace nem pra ajudar Vrim, né? Beleza. Invasão de Segovia. Segovia parece o nome dele. E olha ele aí, ó. Só porque eu falei dele, veio ele. Opa, outro. Frexian Battleflies. Beleza. Cara, eu nem vou ficar esquentando minha cabeça pra ficar mostrando Carta da Deluxe. Ó, tirar aqui. Opa! De quem é esse? Olha. Donato. Quase meu parente. Donato. Bonita, bonita. Podia ter sido da Galinha Vrenave com Hagavan, né? Mas, não foi. Wasn't. It wasn't. Blake. Trimbing the Weir. Invasion of a Drain. And... Opa! Terror de Towash. Beleza. Terror de Towash. Lafiel. Lendas do Multiverso. E... City on Fire. Três raras num booster só. E uma cartinha. Foil. Olha, último terço também não tá muito animado não. E até agora, caraca, nada de abrir as Thalias, né? E o Hagavanzinho. O Hagavan acho que a gente não vai abrir mais não, tá? Porque o Hagavan é mítico. E a gente abriu muita carta mítica nesse booster já, né? Acho que a gente tá querendo demais também, né, família? Mas a Thalia e os Jitrogs são... São raras, né, cara? Não custava nada a gente abrir. Omenhawker. Esse cara vai ser bom também no Limitado em alguns decks, hein? Invasion de Balanons. Elefantinhos tudo batalhando. A Rona aí antiga, né? Bonita. Bloated Processor. Beleza. Boa pra deck de sacrifício esse cara. E... Nossa! Nossa! Uma cara... Você abrir uma carta rara num set booster é muito broxante. Isso aqui é o tipo de set booster que eu abro nas minhas premiações, tá ligado? De pré-release. É o típico, típico set booster. Olha esse elfo bonito. Elfo bonito. Eu não gosto muito de elfo não, tá? Mas... Isso aqui é bonito. Pelo menos a ilustração dele é bonita. Mas, assim... Não sou fã de elfo. Acho uma tribo muito... Não sei o que, sei o que lá. Entendeu? Ah, é isso. Gosta de rampar. Gosta de botar muito bicho na mesa. Mas não é pra bater. Tem um... Putz, cara. Ó, ó. Tem um spoilerzinho ali, hein? Eu... Caraca, duas batalhas. Beleza. Eu acho que é um gen de taxas. Eu ia... Nossa, é o antigo! Nossa, esse aqui é muito brabo. Flash. No começo, só a endstep compra sete cartas. O oponente tem a mão máxima reduzida pra sete. Moleque. Moleque. Brabo esse gen de taxas. E aí vem invasão de Kaldheim. Ah lá, a ilustração é de invasão de Kaldheim mesmo. Beleza, uma fósil e um negocinho. Beleza, pô. Gens de taxas maneiros esse aqui, hein? Não era uma das cartas que eu mais queria abrir, mas... Dá valor ao booster aí, né? Valoriza o booster, valoriza o booster. Olha que bonitinho o Lurrus com o filhotinho. Lurrus do demônio. Tururu, tururu. Esse carinha é bom, hein? 2-2 voar. Faz uns break nights, escondendo de campo de batalha. Custou 2-2-1 voar também, bom. Invasão de Kylo Ren. E Argo. Nossa, esse booster tá fininho, hein? Transcendent Message. Ah, pô, aí sim, hein? Aí sim, hein? Tiramos onda. Uma rara foil, moleque. Hidetsugo e Kairi. Rarinha foil pra tirar uma onda, né? Pelo menos. Pô, porque, cara, esse terceiro... Esse terceiro... A parte aqui do booster, né? Da box também não tá muito legal não, hein? Pô, comecei pela melhor parte do booster, cara. Eu não sei se foi sorte ou se foi azar, né? Não sei se foi sorte ou se foi azar. Ó, Fênixzinha aqui, né? Distraçãozinha de Fênix. Não sei se foi sorte ou se foi azar, mas eu comecei pela melhor parte do booster. Ainda posso tirar as cartas que eu queria? Ainda posso. Faltam quatro boosters. Com esse aqui, três e meio. Cada vez que eu passo aqui, uma me... Opa! Beleza. Batalha, 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 batalha. Uma Sige. Zilda, zirda. Zilda. Zirda. Ah, raposinha bonita, bonita. Glissa, beleza. Já abri glissa, não queria mais. Podia ser talia, né? E no fogo, né? Aqui, ó. Chandra e a Vren. As duas juntas. Eu queria elas separadas, mas tudo bem. Tudo bem, né? Ih. Caraca. Musa nascida da lava. Musa nascida da lava. Beleza. É isso. Nossa delícia. Se fosse uma musa nascida da semente, aí seria bom, né? Seria a boa. Mas musa nascida da lava. Minha. Minha, 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 quero não, quero não, papai, quero não. Invasão de Eldraine. Bonita. Bonita. Beautiful. Beautiful, beautiful. Grand Renon Auras. Grand Bracepers. Timberland. Hallow Forager. Vamos lá. O Prankster. Original Prankster. Invasão de Irrogrota pra fazer a velhinha, né? A velha. Brimais de Orescos. Esse aqui. Aqui, ó. Grand Mother Ravisengir. Brimais que deu o que falar, hein, rapaziada. Esse Commander aqui. Fim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul. O Rabraski, cara. Hum, mítico. Olha, eu acho que a segunda parte da box... A terceira parte da box tá melhor do que a segunda, hein. Pô, um Rabraskizada mais uma mítica, né? Eu falando que a gente não podia abrir mais mítica, que já abrirmos um monte e abrir mais uma mítica. Pode ser um Ragavan. Ragatanga. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é mais uma invasão. Deve ser Segovia, Secovia, Kylo Ren, não sei. Não, Kylo Ren é vermelha e branca. Uma invasão monowhite que eu esqueci o nome. Saiba Caiba, que é bem bom, né, no limitado. Render Inert pra coisar suas batalhas, né? Cartinha do Jason Rainbow. Beleza, batalha agora, hein. Batalha, 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 batalha. Gigantesca. Glistening on as renders. Ok. Último booster. É agora, hein, família. Olha, essa box já tá muito boa. Eu não posso reclamar de absolutamente nada dessa box, tá? Nada, nada. Mas... Podia vir um Ragavan. Podia vir um Ragavan. Se não vier o Ragavan, pelo menos a Thalia e o Jitrode. Vamos. Vamos, família. Último, último, último. Quintórios. É o Quintórios. Quintóriosada. Beleza. Beleza. Vamos embora. Vamos passar rápido, que eu tô ansioso, cara. Vamos lá pra batalha. Lá pra batalha, lá pra batalha. Cadê? Batalha. Agora a batalha de Kaladesh. É agora, hein. É agora, família. Eita, eita, eita. Eita, Dina. Beleza, Dinorah. Vamos. Vamos. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. O último boost foi um dos mais broxantes dessa box toda, toda, toda. Mas eu não vou ficar triste. Não vou reclamar. A gente terminou esse unboxing numa decrescente, né? Mas a gente começou muito bem esse unboxing. Assim, então, assim, pô, gás. Só quero mostrar isso pra vocês. Ragavanzinho, arte. Não é o ragavan, mas é o arte. Beleza. Karizeve Baral, da Magali Vleneve. Foio. Foio, tá? Qualquer coisa não é foio. Beleza. Aí eu tenho uma arte da Elex Norn assinada. E a Elex Norn, da Magali Vleneve. Beleza. Beleza. E sobrou aí, beleza. Uma show dreadzinha que também é bem bacana, né? Não é nada ruim. É bem boa pra commander, né? Inclusive, acho que eu vou... Acho que eu vou pegar essa daqui pra botar em algum dos meus commanders que tem preto. Ou no... De Elas e o Core. Ou de Elies. Apesar do meu comando de Elies já tá bem fechadinho, né? Não sei. E aí, rapaziada? Agora é hora de vocês deixarem os comentários dizendo o que vocês acharam. Quais as cartas vocês mais querem pegar nessa coleção. E me conta também como é que foi o pré-release de vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo e vocês já jogaram o pré-release, me conta como foi. Não se inscreve... Não se esquece de se inscrever. Não se inscreve, não. Pelo amor de Deus. Já tá difícil pegar os 17 mil inscritos pedindo pras pessoas se inscreverem. Se eu pedir pras pessoas não se inscreverem, talvez eu faça uma psicologia reversa nela. E aí elas se inscrevam só pra me coisar, né? Então não se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, tá? Eu desafio vocês a não se inscreverem. Eu tenho certeza que vocês não vão se inscrever. Porque muito em breve vai sair aqui o nosso vídeo do pré-release. E o vlog de pré-release eu sei que tem uma galera que curte. Então já se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, beleza? Deixa o like, comentário e tudo mais. Amo vocês. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu, Epiqui! Tamo junto!